E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje em dia, galera, mais um vídeo do canal, mano, mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Obrocris, mano, e hoje, galera, nós estamos aqui no Brookhaven, hoje a gente vai falar dessa atualização aí que teve, que é a atualização do Egg Hunt, né, mano, que vai vir aqui pro Brookhaven, até aqui, mano, tudo isso daqui, etc, Egg Hunt 2021, mano, e a gente tem algumas novidades, como a gente também tem carros novos aí, de graça, aqui no Brookhaven, mano, Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, e compartilha pelo menos pra uma pessoa, pra você ter um dia de sorte completo, galera, faz isso daí, que você vai estar me ajudando bastante, mano. Então, vamos que vamos, velho, porque, galera, a gente teve a atualização do Egg Hunt e mais quatro carros aí, de graça, galera. A atualização do Egg Hunt que a gente teve aqui é basicamente a gente ficar coletando ovos pelo mapa, ó, deixa eu pegar aqui um veículo que vai ser, vou pegar esse skate aqui, tá, vamos que vamos, e vamos pegar isso daqui, ó, Eu já fiz o Easy, o Medium, e a gente tá no Ride agora, mano, ó, a gente precisa pegar 30 ovos aqui no mapa, galera. Então a gente só tem que ir caçando esses ovos aqui, vamos que vamos, galera. E bom, a gente tem que ir coletando isso daí, e quando a gente completa, a gente desbloqueia algum carro de graça, que eu já já vou mostrar pra vocês esses carros aí, novos de graça, mano, são quatro carros novos e de graça, mano, Então, aí, você pode pegar a qualquer momento. Então vamos pegando esses ovos aqui, mano, vamos que vamos, até que era muito difícil só você ficar rondando o mapa e pegando esses ovos. Se eu não me engano, quando você coleta, tem um tempo pra eles dar respawn no mesmo canto, então, acho que é assim que funciona. Ou posso estar biruta, mano, eu completei o médio e o Easy, foi bem fácil, mano, foi bem fácil. É bem fácil até esse coisa aqui, não é muito difícil? Só é difícil ter que ficar caçando esses ovos, mano, porque eles estão muito espalhados, velho. Tá bom que vamos, vamos que vamos. Primeiro, a gente tem que coletar tudo aqui na andar de baixo. Ah, já tem um ali, então vamos coletar. Vamos primeiro dar uma volta. Ó, a estratégia que eu tô fazendo é a seguinte, dar uma volta primeiro no mapa, mano. Depois que eu dar a volta, a gente vai lá e vai pras outras partes. Vamos olhar aqui por trás. Já vi que tem um ovo ali? Ah, vamos que vamos. Vamos passando por aqui. Ali em cima deve ter mais coisas, que eu tô ligado. Aqui já tem, viu? Ainda bem que eu procurei por aqui, velho. Aqui tem e aqui também tem, ó. Então, boa, velho. Ainda bem que eu tô fazendo essa tática, que é muito importante. Ali em cima pode ter também. Boa, tá, não tem nada aqui. Aqui pode ter alguma coisa também, então vamos dar aquela procurada, tá? Não tem nada aqui, não tem nada. Tá, vamos que vamos, vamos saindo aí, beleza. Já estamos com 10. Estamos com 10 de 30, mano. Falta 20. Vamos que vamos. Ali já tem, mano, que eu tô ligado. Ó, ali tem. Boa. Ali já tem outro. Aí sim, velho. Tamo bem, tamo bem até agora. Décimo primeiro ovo. Ali tem outro. Décimo segundo, décimo terceiro. Será que tem mais por ali? Acho que tem. Ali tem outro. Décimo quarto já temos. Então, mano, tá até que bem fácil até agora, velho. Tá até que bem fácil. Vai ficar difícil quando já vai faltando dois, velho. Aqui, coletamos. Vamos ver. Vamos que vamos. Tá, tranquilo. Décimo quatorze. Aí sim, mano. Aí sim, tá. Aqui, ó. Décimo quatorze. Boa, velho. Aí sim, ali a gente já deu o décimo quinto, velho. E bom, galera. Esses carros aí, não sei se vão ser permanentes. Esses quatro carros de graça, tá ligado? Mas eu sei que a gente tem que fazer essas missões aqui pra coletar eles, mano. Eu tô conseguindo usar eles sem ter que coletar as missões, mano. Talvez vocês consigam também, não sei. Ou não sei se você tem que coletar, fazer todas as missões pra ficar de graça, mano. Não sei, mano. Não sei. Mas vamos tentando, mano. Vamos aqui. Falta só... Tá, a gente tem aqui. Falta quatorze, mano. Vamos que vamos. Ó, velho. Ali em cima deve ter mais alguma coisa. Tá, mano. Depois a gente procura o resto. Opa, a gente caiu do lado de um, mano. Aí sim, mano. Aí sim. Aí motiva pra gente procurar mais, tá ligado? Tá, mano. Vamos aqui. Mostrar pra vocês os carros, mano, de graça que tem aqui, velho. São quatro. Vamos que vamos. Vamos desequipar aqui o skate. Vamos vir aqui em veículos, mano. E esses daqui são os carros de graça, galera. Então eles aqui com as marcas de ovos são os carros de graça. Deixa eu tentar pegar o último, que é o... Coisa. Ó, não consigo, mano. Mas até o terceiro que eu tava fazendo a missão, ó. Também não consigo, que é o que eu tenho a missão, tá ligado? Mas o primeiro eu consigo aqui de boa, tá ligado, ó. Porque eu já completei, que é fácil. E ele tem a velocidade máxima de 55, mano, ó. Vamos vir aqui. Vamos dar um ok, velho. E vamos que vamos, velho. Vamos que vamos aqui. A gente já tem aqui o primeiro carro, que é esse verdinho aqui. Ele... Nossa, mano. Ele é bem estranho o visual dele, velho. Muito estranho o visual dele. Opa, acho que tem um ovo ali, hein. Tem um ovo aqui, velho. Tá, vamos coletando aqui. A gente tá com mais um aqui. Tá, pera aí, pera aí, meu. Tô caindo. Tá, vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, etc. Tá, a gente tem... Opa, a gente já tem mais um ali, hein, velho. A gente já tem mais um aqui. Boa. Será que tem mais? Tem mais ali, ó. Tem um ali, hein. Não, não, não é. Eu fui enganado, fui enganado. Tá, vamos passando por aqui, belezinha. Deve ter algum por aqui. Não sei. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, não, 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 não. Tem um ali. Eu já tô vendo, mano. Vamos com calma aqui. Boa. E... Será que a gente consegue coletar assim? Tá, beleza. Então a gente aproveita e já desespawn esse carro. E já coloca o próximo, que é esse roxo, galera. Esse roxinho aí, mano. E... Boa, mano. Ele chega pra cidade máxima também de 55, mano. E tá aí, galera. Vamos procurando aqui. Ele até que... Eu acho que ele é mais rápido que o outro, hein, mano. Vamos ver se a gente consegue já pegar esse terceiro. Provavelmente a gente desbloqueia já o terceiro carro, tá ligado, velho? Vamos ver. Vamos procurando aqui. Nada por aqui, nada por aqui. Vamos virar aqui pela esquerda. Pra ver se a gente consegue achar eles, mano. Vamos que vamos, velho. É bem recomendado, mano. Vocês fazerem essa missãozinha ali. Porque é bem divertido até. E você não consegue carros de graça, mano. Estão até com os carros da hora, mano. Eu gostei desses carros, mano. Agora eu não sei se eles vão ficar permanentes. Talvez eles fiquem permanentes só pra quem completar as missões, mano. É importante a gente vir completar, mano. Porque talvez não seja raro agora, mano. Mas lá, sei lá. Daqui a dois anos torne-se raro, entendeu? Talvez em 2023 se torne raro. Então você ter no seu inventário é importante, galera. Tá? Por aqui não tem nada. Vamos mudando as curvas aqui. Beleza. Vamos que vamos, velho. Vamos procurando aqui. Etc. Dá pra gente pintar o carro, né? Vamos ver se eu consigo. Tá, não dá, mano. A gente tem que comprar o veículo update, mano. Beleza, mano. Beleza, né? É, beleza. Tô entendendo, tô entendendo. Tá, vamos virando aqui. Por aqui, velho. Vamos seguindo a vida. Tá, deixa eu ver onde mais tem coisas aqui, velho. Acho que acabou os ovos por aqui, hein, mano. Acho que por aqui não vai ter mais nada. Vai ter mais por aqui por cima. Vamos dar aquela procurada. Por aqui a gente já foi, mano. Ah, por aqui a gente já foi. Talvez tenha por aqui, mas não sei, mano. Não sei. Eu vou continuar procurando aí e vou tentar coletar todos os veículos. Beleza, galera? Então, mano. É basicamente isso. São quatro carros de graça, mano. Vale a pena vocês pegarem? Vale, mano. Como eu falei, daqui a alguns anos eles vão se tornar raros, mano. Carros raros. E é importante você ter esses carros aí, velho. Vamos que vamos. Talvez até eles sofram um buff no futuro, mano. E eles fiquem mais apelão, mano. Mas apelão não existe, né? Até que eles fiquem mais rápidos, mano. Imagina se eles ficam mais rápidos, mano. Mas, tá louco. Não tem mais nada, mano. É muito difícil isso daqui. E esse rádio aqui tá difícil, mano. Tá, calma aí. A gente já virou pra esquerda. Então, vamos virar pra direita agora. Mas isso daqui tá muito difícil, mano. Esse rádio, na moral. Tá muito, muito, muito difícil, velho. Difícil demais, tá louco. Tá, vamos seguindo por aqui. Vamos que vamos. Tá, vamos virar aqui. Direita, esquerda. Direita. Esquerda. E vamos que vamos, velho. Vamos que vamos aqui. Vai cima, direita. De novo. Tá, mano. Provavelmente vai demorar um pouco até eu conseguir coletar todos, velho. Porque isso é louco, mano. Tá difícil. Tá muito difícil isso daqui, cara. Tá, mas aí eu também tô de carro, né, mano. Também fica mais difícil pra achar, mano. O carro, ele te deixa mais rápido, obviamente. Só que eu acho que pra coletar os ovos, mano, é melhor você ir de skate ou de patinete. E ele te deixa uma boa habilidade melhor, mano. Você consegue passar pelos becos, etc. Mas, é isso, galera. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir até o final. Valeu, até mais vídeo. Tchau, falou, fui. Tchau. Tchau.